O de casa Tudo bom com vocês? Gente, espero que você esteja bom Porque comigo não tá Não tá, porque vou falar bem a verdade pra vocês Eu tava aqui caçando minha tesoura E eu já tinha trazido a tesoura aqui pro cenário Só que eu trouxe a tesoura aqui pro cenário Fui fazer outra coisa, a hora que eu voltei tinha esquecido Que eu tinha trazido a tesoura aqui E vai eu caçar essa tesoura pra casa, caçar essa tesoura Caçar essa tesoura, caçar essa tesoura Cacei em armário, caçei em gaveta, casei até dentro da geladeira Eu falei, meu Deus do céu, que tá essa tesoura Eu acabei de ver a tesoura E revirei, revirei, revirei Falei, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Tava quase desistindo aqui de gravar o vídeo Tava indo deitar na cama de desespero A hora que eu vi, tava aqui no cenário Ai gente, eu tô falando, tem hora que a gente não tá bom, né? É os problemas da vida, querido Bom, mas lá em mão de problema, fubá Eu trouxe aqui as coisas da China pra mostrar pra vocês Veio cada coisa que vocês não vão imaginar Coisa de mascate finíssimo, querida Eu no caso Então vocês vá assuntando aí Que eu vou mostrar um por um pra vocês Tudo que eu mostrar, o link vai tá aqui embaixo na descrição Caso vocês queiram ver preço Caso vocês queiram ver outras coisas Não sei, mas vai tá tudo o link aqui, fubá E vamos mostrar então Vamos mostrar que essas coisas vieram da China Não cruzaram o oceano à toa Não tão aqui pra ficar escondida, né? Cês precisam ver Antes de eu mostrar então, se inscreva no canal É importantíssimo que cê se inscreva Vou ficar louco de feliz mesmo se você inscrever Não seja coração peludo, viu? Quem já tá inscrito, aperta o joinha Que daí cê vai sabendo quantos vídeos cê já assistiu aqui no canal Colocou o joinha, quer dizer que cê já assistiu Não tá com o joinha ainda, quer dizer que esse farta cê já assistiu Então faça isso, fubá Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos abrir as coisas do mascate Hoje tem mais coisa aqui com a bolsa do Gato Félix, querida Se cê lembra da bolsa do Gato Félix Um beijo pro asilo que cês vivem Vamos abrir isso aqui primeiro Esse pacotinho preto aqui O que será que é? Pera aí Ai, esse daqui Cês vão ficar louco É uma máscara de cílios Deixa eu abrir aqui pra ver se é mesmo Que parece fubá Ai, é esse mesmo É uma máscara de cílios Que cê vai passando nos cílios e ele vai crescendo Vai passando, vai crescendo, vai passando, vai crescendo que nem fofoca E daí, além que ele vai crescendo, dá pra você pentear Que eu vi lá no vídeo que a moça ia penteando os cílios Desse tamanho dos cílios dela Parecia um pelo de... Vou falar o que eu tô pensando agora Que isso aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Parecia um pelo de sovaco Vou falar outra coisa E é a prova d'água ainda Eu falei, nossa, mas nós que não tem quase pelo no zóio Vamos ficar aqui, ó Que essa parte é que nem um pelego Então nós precisamos testar isso daqui Parece indescritível, fubá Tomara que funcione É uma máscara de cílios feito de fibra Imagina, nós com o zóio peludo Que nem uma lubisomem andando pra rua Nossa, nós temos que testar urgente isso aqui Nós não podemos perder Tem esse daqui também, fubá Vamos ver o que que é Deixa eu cortar bem pelas beiras aqui Nossa, isso aqui tá cheiroso O que será que é isso? Ai, esse daqui A dona de casa do ano 2000 vai adorar É umas pedrinhas Ai, que cheiroso Cheira pra vocês verem É umas pedrinhas, fubá Peguei várias já Elas servem pra limpar vaso Limpar banheiro Serve pra limpeza em geral Na verdade é desinfetante em pedra Em vez de você pegar aquele barde de água Jogar pinho sol Jogar aqui boa Jogar um pouco de uomo Dar uma mexida Sentir o cheiro de esmaiar no banheiro Seu marido achasse lá deitado Depois pensando que você tá dormindo Você não precisa mais fazer misturança Já vem na pedrinha, fubá Então você pega o barde Você enche de água Você joga essa pedrinha lá Mexe E já virou o seu desinfetante Mais fácil pra guardar Não ocupa tanto lugar E você pode jogar no vaso também Esperar dar uma borbulhada Parece que borbuia Eu não lembro se borbuia Aí parece que borbuia Então você joga lá no vaso Espera dar uma borbulhada Pega a escovinha de vaso Dá uma chacoalhada Bem na guela do vaso Tá limpo seu vaso, fubá Isso aqui é o último grito da limpeza Você nunca mais vai se limpar igual Então eu preciso testar isso aqui E o cheiro, nossa, é magnífico Gente, eu com um cheiro desse Vamos pensar que aqui em casa É banheiro de aeroporto Porque no momento agora Tá parecendo banheiro de rodoviária Ai senhor, ninguém merece Vamos pegar mais coisa aqui Cortar também bem a beirinha aqui Tava com saudade de mascatear aqui com vocês Faz tempo que eu não mascateio, né? Mas não tá fácil as coisas, fubá Tá tudo caro As coisas O preço das coisas da China Tá pela hora da morte O que será que é isso? O que é isso? Gente, eu não comprei isso O que será isso? Ah não, comprei sim Ai, já tava com medo aqui Deixa eu abrir Vou ter que abrir Pra vocês poderem ver Deixa eu ver se é mesmo A ver essa turma da China Faz a gente passar nervo Deixa eu ver Ai, é mesmo, fubá Esse aqui é um LED Do você colocar Atrás da sua televisão Comprei do tamanho da minha televisão Esse aqui é do tamanho de 43 polegadas Você coloca atrás da sua televisão Pra ela acender A pôr trás Pra ficar tipo um clima em volta, né? Tipo essa luz que tem aqui Atrás de mim Que eu posso trocar aqui Quer ver, ó? Vou pegar o controlinho Tem um controlinho aqui Que eu posso trocar Se eu quero Passando vergonha Rosa Olha lá, ó Quero rosa Tá rosa Quero laranjado Clica aqui, ó Olha lá Laranjado Com o controlinho, fubá Só que hoje Nós estamos no azul, né? Perdi até o fio do meado aqui E daí Você coloca tipo Esse clima de luz Atrás da sua Televisão Você vier a visita Fala, nossa Mas tá um chuvisco Sua televisão, né? Vai lá mexer na antena Você fala assim Não, deixa ali Tá chuviscando Mas pelo menos atrás da televisão Tá um clima Tem visita que não vai aceitar, né? Vai falar Mexa lá na antena Vira o botão do OHF Alguma coisa você tem que fazer E daí tem também, fubá Esse negocinho aqui Que veio o fio A sorte que veio Pra gente ligar Atrás da televisão Tem uns desses daqui Que infelizmente Não servem na minha televisão Que é só pra televisão Android Que é o novo modelo Que tem agora, né? Que ele muda de cor sozinho Conforme a cor que tá passando No filme Por exemplo Tá passando um ré leão Tá parecendo o pôr do sol Tudo laranjado O LED atrás Fica laranjado Tá parecendo alguém Que acabou de ir pro inferno Tá que tá vermelhando a coisa Tá Daniela Mercury Cantando Vermelho O curral Ela canta essa música Ou é papá de Belém Eu não sei Enfim, daí vermelho Atrás É tudo automático Mas isso só dá certo Na TV Android A minha Smart TV Não é dessa tecnologia Mas dá pra gente Ter um climinho aqui, né? Então Se vocês quiserem que eu teste Arrasa aí Arrasa aí, fubá Que eu vou testar pra vocês Vou pegar o outro lá Ai, eu adoro fazer esse vídeo aqui pra vocês É cada novidade, né? É cada coisa que funciona mesmo É cada coisa que você, olha Você tem certeza Que você podia ter comprado Ai, esse daqui A dona de casa Também vai ficar louca Nossa, só peguei coisa Pra dona de casa, né? Mas, fubá Esse que você vai ficar louca Eu vou ficar louco Vai tudo nó Pro manicômio Vai parar uma ambulância Na porta da nossa casa Vai caçar nóis Pôr nóis na camisa de força Você levar assim, ó Nem levar gritando Deixa eu desenrolar aqui Esse aqui, fubá É um motorzinho De limpar a casa Ele serve pra limpar Banheiro Ele serve pra limpar Pia Ele serve pra limpar panela Serve pra limpar fogão Serve pra limpar mesa Gente, ele limpa tudo Que você precisar limpar Aperta aqui, ó E vira Diz que é fortíssimo E a gente carrega na bateria, ó Igual no carrega celular A coisa boa, fubá É que ele vem com buchinha Pra você fazer várias coisas Lembrando Antes que eu esqueça de falar Que eu esqueci Isso daqui é a prova d'água Então pode cair dentro do vaso Pode cair dentro da bacia Pode cair dentro do tanque Que não vai estragar O seu aparelho de limpeza Isso aqui é importantíssimo, né? Então ele vem com várias buchas, fubá Tem essa bucha aqui, ó De lavar louça Sabe quando você não tá aguentando Mais lavar louça Você pega o prato Faz assim, ó E você lava seu prato Você não precisa esfregar mais A tecnologia chegou na sua porta E tá com a mão na cintura Te chamando pra dançar Então esse daqui, ó Ajuda você a limpar Tá querendo arear uma panela Não tem problema, fubá Você põe esse daqui, ó Tem a outra buchinha lá, ó Vira Você vai arear a sua panela Não tá suficiente ainda É uma daquelas assadeiras Que faz você esconder a visita Tá debaixo da pia Já fez um ano que tá lá Você tá cantando parabéns pra ela Feliz aniversário Você põe essa daqui, ó É uma palha de aço, fubá Pra limpar mesmo, ó Vira, ó Na assadeira Gente do céu Olha isso daqui Descritível E também tem esse daqui Que eu não sei pra que que serve A gente vai colocar em alguma das buchinhas Pra virar também Que é mais fofinho Deve ser pra... Não sei pra que que era, na verdade Não sei, fubá Deve ser pra alguma coisa Nós vamos descobrir no vídeo Que nós vamos testar esse daqui Se vocês quiserem que eu teste Vocês... Arrasem aí, fubá Que esse eu tô doido pra testar Que tem gente que é muito caprichoso Mas já não tem força Às vezes pra tá limpando um fogão Limpando uma panela, né Limpando alguma coisa Então esses utensílios ajudam Ai, achei mais um aqui, fubá Olha lá, ó E tem essa daqui também Lembrando que não é só na cozinha Serve pra limpar o banheiro Eu falei pra vocês que serve Pra limpar o banheiro Gente, esse aqui vai dar um vídeo Que nós vamos testar tudo Eu quero virar duas vezes Esse negócio aqui Se funcionar Vocês... Arrasem aí comprando Então deixa eu guardar aqui E esse aqui eu tô doido pra testar Se vocês quiserem que eu teste também Vocês me falem Que eu volto aqui, querido Uma testadeira da estrela Você pode ter certeza Que vocês não vão ter um pingo de dúvida Sobre se funciona ou não funciona Vamos destrinchar o produto Esse daqui depois eu vou guardar Que é pra mim Tirar meu estresse Se bem que eu ultimamente Eu tô numa situação Que só virar a bolinha Não adianta Eu tenho que rolar Por cima de um saco desse Vamos ver esse outro aqui, fubá Viu o que que se trata também? Olha, vocês viram que dessa vez Eu escolhi produto bom, né? Tinha um que ia vir Ai, não posso nem contar pra vocês Mas é um creme A hora que chegar o creme Vocês vão saber o que que é É um creme que é indescritivo Faz tudo E eu achei que o preço não é muito caro não Então eu trouxe pra vocês aqui O que eu trouxe não Eu comprei Pra lá e testar Só que não chegou ainda A hora que chegar o creme Vocês vão saber Vamos ver o que que é esse aqui, fubá O que será? Parece que eu não comprei isso Senhor Não tô lembrado Tá muito bem embalado demais Que medo é esse de estragar? Ainda bem que bem embalado, né? Quem sabe que o correio brasileiro Maceta tudo O correio brasileiro Tem hora que eu penso Que estão jogando basquete Com as coisas que a gente compra da China Ai, fubá Esse daqui Nossa, vocês vão adorar Eu tava muito esperando que viesse esse daqui Vocês vão ficar louco de que eu testar É uma tinta de cabelo Vocês que eu já sei Que tem uma mecha de cabelo branco De repente você que é homem Já tá com a ferradura branca aqui Você que é mulher Já tá com o caminho branco aqui no meio Do cabelo preto Tá parecendo um gambá Então eu trouxe essa tinta chinesa Feita com raízes de ginseng Será que é isso? Não sei, fubá É com raízes E que promete pintar o cabelo Em apenas 5 minutos E cobrir todos os cabelos brancos É um pote de 500ml Que cabelo branco nunca acaba, né? Você vai viver muito tempo ainda Então você vai ter cabelo branco Até... Sabe o onde? Mas isso aqui é pra cabeça E fubá A parte boa que eu gostei disso aqui Deixa eu abrir aqui Pra vocês poderem ver Tirar a tampinha É que você não precisa Tá misturando a tinta Já tem aqui A tinta de um lado E aquele líquido branco do outro A hora que você aperta aqui Ele já sai junto Que eu já tava reclamando Outro dia aqui Que a gente nunca sabe A quantidade certa De um ou de outro Mas agora não tem jeito Ela já sai pronto Sai na mesma medida Essa tinta aqui Se funcionar É o fim do cabelo branco Em 5 minutos ainda? Se bem que eu não acredito Que em 5 minutos Eu acho que em 10 talvez Mas 5 minutos, fubá E daí que tá escrito aqui Que é 3 em 1 Que depois nós vamos traduzir No dia de testar Se vocês quiserem que eu teste Essa aqui, ó Vocês arrase, fubá Tô doido pra testar Esse daqui também é muito bom Eu acho que A gente chega a uma certa idade Que não adianta inventar Não adianta ficar na tinta Santo Antônio Não adianta comprar da mais barata Que diz que cobra o branco Mas dura 3 dias só A gente tem que ir atrás de uma inovação E a chinesada Tá tudo cabelo bonito Não é que é esgranhado no Brasil Mas não, cara Não é que precisa saber Do segredo deles Então eu trouxe aqui Pra testar pra vocês, fubá Se vocês quiserem que eu teste Vocês arrase que eu vou testar pra vocês Tô doido pra testar também Não que eu tenha cabelo branco Um fiozinho ou outro aqui Eu pedi pra Deus nascer É pra poder tá testando a tinta Pra vocês Bom É isso então, fubá Os produtos que vêm dessa vez Vocês viram que arrasou? Só coisa boa Só coisa finíssima Só coisa que vocês vão ficar incrível Na vida dos seis Eu sabia que vocês iam gostar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, boba Assim como quem não quer nada Fuce, fuça, fuça Lembrando que os links De tudo que eu mostrei pra vocês Tá aqui por debaixo Vocês podem dar uma olhada Escreve o que vocês querem que eu teste Traga mais gente pro canal É importantíssimo fazer isso também Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Vocês sabem que se vocês estiver Querendo alguma coisa da China Vocês precisar Vocês me marquem lá Que eu trago aqui e testo pra vocês Se prestar vocês comprem Se não prestar, babau Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau